Hoje, nas novelas da tarde do SBT. Enquanto o João Miguel está feliz nos braços de outra, você está aqui sofrendo desse jeito. Ana Júlia é capaz de tudo para destruir esse amor. Agora ela tem absoluta certeza de que esse novo amor com quem ela vai se casar, vai fazer tudo por ela. Isso não pode ser, por favor, diga que está mentindo. Hoje, 5h15 da tarde, são as últimas semanas de Cuidado com o Anjo.